Saudações aí galera, alvo na mira, o alvo é a E3, mais especificamente a Xbox e Playstation Eu tinha gravado um vídeo antes desse, falando o que eu tava esperando, eu como fã de Xbox né O que eu tava esperando da E3 e tal, do Scorpio, né O que eu achava que tinha que fazer pra se dar bem, essas coisas todas aí Então agora eu tô fazendo um vídeo após a E3 E tendo visto aí notícias, intrigas, encrencas, revelações, desrevelações e tal Então assim, antes de mais nada, vamos fazer um históricozinho aqui O Phil Spencer, no ano mais ou menos que ele assumiu a divisão Xbox, que eu acho que foi em 2014 Ele deu uma entrevista, e nessa entrevista, eu vou deixar os links de interesse aí embaixo na descrição do vídeo Ele falou que assumiu a divisão pra vender o máximo de Xbox que ele conseguiria Então ele assumiu a divisão pra vender Xbox Ele falou que queria ganhar mesmo o negócio Ele fala lá na entrevista, eu quero vencer, eu quero vender muito Xbox No tempo de 2014, a diferença de números de vendas entre Playstation 4 e Xbox não era tão grande E se você ainda tem essa mentalidade, essa crença, essa crentice de que Eu não jogo vendas, vendas pra mim não interessa Não interessa Então assim, o melhor que você faz é parar com essa mentalidade idiota Porque vendas importam e importam muito Porque você compra, repito, você compra os jogos dos caras que se importam com vendas Então importa e muito Outra coisa, agora já nesse ano mais ou menos Que foi cancelado o Scalebound, o jogo lá de dragão do Xbox Ele sempre deu muita entrevista, sempre interagiu muito no Twitter E nas entrevistas que ele tava dando Era comum ele dizer que tava muito confiante na line up do Xbox pra esse ano Que não, que iam ser jogos bons, não sei o que, tô confiante e tal Então pensa só o seguinte, ele interage muito nas redes sociais Na rede social, no caso do Twitter, né E ele sabia muito bem o que os fãs de Xbox estavam querendo Eu digo fãs de Xbox, não tô falando essa galera aqui Esse acabado de pobre aqui não Que comprou o Xbox One Vindo do Xbox 360 Tá achando que ia ter jogo pirata no Xbox One Tô falando essa galera não Tô falando a galera que é fã mesmo do produto e tal Paga, investe dinheiro, isso e tudo mais Então assim, o que que a galera fã queria? Jogos AAA, foda Jogos AAA que iam vender console mesmo Só bichão, meu irmão Ano passado teve dois jogos muito bons Mas, enfim, a galera queria mais pra esse ano Outra coisa também que tem que ter em mente É o seguinte Exclusivo temporário não vende bem Pode ver lá naqueles sites lá que fazem estimativos VG Charts Exclusivo temporário não vende bem Então assim, o que que eu tenho pra dizer? Desde o ano passado A coisa já vinha meio que desandona 2015 eu achei que tava muito bom ainda Foi o ano que eu comprei o Xbox e eu realmente achava que ele era melhor do que o Playstation 4 Mas 2016, você viu que a galera já tava perdendo interesse no produto É... a distância, né, digamos assim Entre números de vendas do Play 4 com o Xbox One começou a aumentar ainda mais Os jogos não estavam vendendo bem Então assim, ano passado o que que teve de jogo? De Xbox? Eu digo assim, eu vou chamar de exclusivo, mas não é exclusivo, né? É assim, exclusivo Microsoft, entre aspas Que você joga no console ou no PC Só daí o pessoal já não dá tanto valor Mas enfim De Xbox ano passado, que eu lembro assim, rápido Saíram Quantum Break Que é um jogo bom, mas não é excelente Gears of War 4 e Forza Horizon 3 Esse sim, muito bons 90 pra cima E Record que, bora falar na real mesmo É um jogo cocô Agora, de Playstation 4 O que que saiu? Uncharted 4 Também é excelente 90 pra cima O Last Guardian Que o pessoal tem mania de ficar criticando Flopou, flopou nada E o jogo foi bem recebido Hatchet & Clank Também é um jogo mais infantil Mais infantil, mais ou menos É pra criança, mas não tão criança Mas mesmo assim Um jogo bacana, legal pra caramba também Street Fighter V Não vendeu bem Não foi bem recebido Capcom já tá com o filme queimado Com relação a esse tipo de jogo Apesar de que ele não é ruim também Mas enfim E no Man's Sky Então assim O Xbox ele teve Ficou mais ou menos Pau a pau Assim, em termos de qualidade de jogo Porque teve Quantum Break Bom Gears of War 4 e Forza Horizon Ótimos Já o Playstation Teve um Shard of War 4 Ótimo Last Guardian E Hatchet & Clank Também muito bons Então ficou mais ou menos Pau a pau Mas mesmo assim Você vê que a galera já tava Perdendo interesse no Xbox Né Os jogos estavam vendendo pouco lá Então assim Esse ano Cara Com o negócio do cancelamento Do Scalebound Aí que o negócio pegou mesmo Aí que o negócio pegou mesmo Por isso que esse ano Cara Tinha que ter vindo assim Jogos pra detonar Pra detonar mesmo Então pra esse ano O que que foi anunciado Na E3 Ou no período da E3 Agora Note o seguinte Teve a apresentação da E3 Mas cada uma Daquelas apresentações lá Foram escolhidas Algumas coisas Nem tudo foi mostrado lá Então por exemplo Olha só Agora pra 2017 O que que lançou pro Xbox Halo Wars 2 É bom É É muito bom Muito bom mesmo Eu adoro esse jogo Só esse Só O que que lançou pra Sony Até agora Só esse ano 2017 Gravity Rush 2 Ah é jogo de waifu Não gosto Eu também não sou muito fã não Mas enfim Foi bem recebido Horizon Zero Dawn Que é um jogo muito louco Muito louco mesmo O Nioh Que é tipo o Souls né De samurai lá Lear Automata Esse eu não achei a melhor coisa do mundo não Mas ele também foi muito bem recebido E ainda de quebra Teve o estado de Yakuza 0 Que teve gente aí Que falou que gostou Eu não tenho interesse Mas Então quer dizer São 1, 2, 3, 4, 5 jogos Muito bem recebidos E Halo Wars 2 No lado do Xbox Ele teve assim Recepção mista Teve gente que achou muito bom E outros não Ah é um jogo que Jogo de estratégia de PC Ele tem jogos muito mais complexos Pra tu ver né Que eles deveriam ter lançado O jogo só pra console Porque quando foi o primeiro Foi só pra console E a recepção foi bem melhor Bem melhor Agora Na apresentação da E3 A apresentação da E3 Na Microsoft Foi ruim? Não Foi boa A apresentação da Microsoft Foi boa O problema é que Tinha que ter sido Extraordinária Tendo em vista a situação Tinha que ter sido Extraordinária Então foi só boa Esse que é o problema O que que teve na apresentação? Pô teve a apresentação Do videogame novo O Scorpio Que não é pouca coisa Ele é bichão O videogame é bichão Se eu morasse nos Estados Unidos Eu comprava um E eu falo isso E de repente Até mais pra frente Pode até ser que eu acabe Pegando um É Teve lá o anúncio Da retrocompatibilidade Até com o Xbox original Isso é uma parada boa Porque o Xbox original Ele tinha muitos jogos exclusivos Nossa Muitos Muitos Eu tava achando Que eles iam voltar Naquela pegada Do Xbox original E não voltaram Né Aí teve a parada dos jogos O negócio é que a parada dos jogos Foi o seguinte Ah vamos trazer aqui 42 jogos 22 ou 20 exclusivos Esses jogos Essas empresas fazem Esses Contratos de marketing Tudo isso aí pra te iludir Né Dar uns nomes diferentes Pra exclusivo temporário Tudo pra te iludir No fim das contas O que que eles vão ter De Vamos de novo Vamos chamar de Exclusivos Microsoft Jogos publicados por ela Né Que você joga No console Xbox No Windows E no PC Vamos botar assim Não vai sair no Play 4 Que pelo menos Eu presumo que não vai sair no Play 4 Então foram 7 jogos Eu acho Foram O Forza Motorsport 7 É bom Provavelmente Eu gostei do 6 O 6 eu tenho Mas cara Tô toando um Forza Já encheu o saco Entendeu Já encheu o saco Ah mas é porque Tinha que botar um jogo lá 4K Nativo E 64 Sim velho Mas jogo de corrida Não é tanto Não demanda tanto Carrega pistas Carrinho e pronto Não é um jogo Tipo um jogo de aventura De ação De RPG Eu queria ver Botar O Forza Horais Um 3 a 4K Nativo e 60 quadros Aí que eu queria ver Se desse pra portar Aí eu queria ver Mas eu não vi notícia Nenhuma a respeito disso Enfim Então teve o Forza Botosport 7 O Crackdown 3 Que eu achei que ia ser Um jogo assim Maravilhoso Pra vender o console Gráficos animais Destruição Poder da nuvem Cara não mostraram Nada disso Eu até fui procurar Uns gameplays desse jogo Pra ver lá Que eu não entendi nada Apareceu lá o Terry Crews Fazendo as besteiras dele lá Normal que eu gosto muito dele Mas aí eu porra Cadê o jogo O jogo que é sobre o que Eu fui ver uns gameplays Aí eu botei no Youtube Aí começou a passar uns vídeos lá Eu falei lá Mas peraí Por que que eles estão mostrando O Crackdown 2 Que isso é gráfico de 360 Aí que eu fui ver Cara Era o 3 O 3 tem aqueles gráficos Favelados lá Aí eu porra Os caras botando isso aí Pra vender o console Mais poderoso De todos os tempos Aí já não gostei Teve o Sea of Thieves Sea of Thieves Eu já tive a oportunidade De testar ele É um jogo Co-op demais Pro meu gosto Tem que jogar com microfone Eu não sou chegado Nesse negócio Também não diria Que é um jogo Que vem de console Mas nem de longe É o State of Thieves 2 Que apesar de que não é Não tem a cara De um triplo A animal Parece que vai ser Um jogo bom Apesar de ser co-op Tem que ver mais sobre ele E tem uns que eu vou comprar Por incrível que pareça É o Ori 2 Ori the Will of the Wisps Pra quem gosta de Plataforma Metroidvania Um é ótimo Esse aí eu aposto Que vai ser também É o Cuphead Que deve ser daqueles Tipo contra Infernal É um da Raposinha De plataforma também Que todo mundo falou Que é muito bom Isso se chama Super Lucky Stale Esses três eu vou comprar Com certeza Então esses foram Jogos anunciados Sete jogos Agora olha só Que interessante No dia seguinte Na conferência de PC Eles anunciaram Remaster do Age of Empires 1 Que eu tava supondo Já que ia sair Porque é o aniversário De 20 anos Do Age of Empires 1 Eu como gosto muito de jogo Estratégico Tô por dentro disso Então eu já tava prevendo Que ia sair mesmo Esse pra mim Foi o maior jogo da E3 Porque eu adoro Esse tipo de jogo Então esse eu vou comprar Também dia 1 Então apesar de a mais Da conferência Ter sido lá Grande Os dois Pra mais quatro jogos Os bichos já vão vender Ainda bem que esses aí São baratos O Ori O Cuphead Superlucky Raposinha E o Age of Empires 1 Também vai sair Uma expansão Pra Halo Wars 2 Que tem controvérsia Se ela vai ser paga Ou não Pra quem já tinha O patch de temporada Que é o meu caso Na real Eu vou ficar puto Se tiver que pagar Numa expansão Sendo que o jogo Saiu esse ano E eu tenho a edição Ultimate Com patch de temporada Eu vou ficar puto Se tiver que pagar Mas enfim Sete jogos Que você joga no console E não joga no Play 4 Pelo menos Joga no console No PC Agora O problema é Pô, sete jogos É um número ruim Não Sete jogos É um número muito bom Pro futuro próximo O problema é que Nenhum desses jogos Vem de console Nenhum desses É jogão A cena em pau De encher o olho Não chega no nível Do Witcher 3 Do Rise of the Tomb Raider Que não foi exclusivo E tudo mais Ali quando eu falei Dos jogos de 2016 Pode até ter gente falando Ah, mas eu esqueci A Dead Rides 4 Não esqueci não É porque é exclusivo Temporário Eu não estou contando Tá Agora Nunca se respeita A apresentação Do Playstation 4 O pessoal falou Que foi a de 2016 Remasterizada Tá, foi Teve o que? Guardian 4 4 Cara, Clayton Bond De guerra Tendo que falar É animal Um tal de Detroit Que eu acho Que é o Quantum Break Feito certo Sinceramente Teve também Days Gone Que é o Last of Us De motociclista Todos esses Compararam Homem-Aranha Que, caralho Muito fera Muito louco E teve Shadow of Colossus Acho que Sei lá Quantas vezes Já remasterizado Mas enfim A galera gosta Eu não gosto Entendeu? Eu joguei no Playstation 2 Eu fui até o terceiro monstro O terceiro gigante Lá Eu achei chato Pra cacete Não tive interesse Mas A galera gosta E ainda Foi anunciado Que é previsto Pra esse ano Mas apesar de que Não aparecia nesse show No show principal Porque eles mostrava Muita coisa de VR VR pra mim É índia É tudo merda Mas enfim Então Ainda previsto Pra esse ano Tem Gran Turismo Esporte E o NAC 2 Que NAC 2 Eu não boto muita fé Tipo Pra mim Como eu tô tomando Pé em Forza Motosport Também não tô Achando grande coisa Gran Turismo E esse NAC 2 Muito menos Então assim Do lado do Playstation Tem Que vende console Vende muito God of War Homem-Aranha E provavelmente Deus morre Então já tem Três jogos Vendedores de consoles Fora com o que Eles já lançaram Esse ano Então assim Muito mais Muito mais Coisas A E3 da Sony Foi muito melhor Muito melhor Infelizmente A E3 da Microsoft Foi boa Mas o povo Tá perdendo interesse Ao longo do tempo Pô Gears 4 É um jogo Muito fera Mas eu lembro Que quando foi lançado Aí pô Poxa Nossa Gears 4 Mais um Mas quando era pra falar Por exemplo Caraca A Charter de 4 Velho Mais uma Charter de Pô Tipo Dois jogos Excelentes Eu não entendi Esse lance Na conferência Da Nintendo Que eu achei Mococu Velho Na real Que se dane também Não tô cagando Pra ligar Mas enfim Eu vi lá Um pouquinho Eu vi que mostraram O nome escrito Na tela 4 Metroid Prime 4 Em desenvolvimento O cara negro Teve a cara de pau De botar uma merda De um nome do jogo Na tela E o povo Ah meu Deus Metroid Prime 4 Agora quando foi Da Microsoft Girls of 4 4 Não é porque o jogo É ruim É porque o pessoal Já perdeu o interesse No console O começo do console Foi muito complicado Marketing ruim Políticas horríveis Da Microsoft Infelizmente Ele é o console Que tem o hardware pior Entendeu Então cara Nessa geração A Microsoft Se ferrou Eu na verdade Eu espero Muito Que rapidinho Apareça Eles anunciem Algum AAA Deles First Party Top Que seja capaz De rodar 60 quadros E 4 Trocar nativo Sinceramente E que rapidinho Eles comecem A lançar jogos Só para o Scorpion O Xbox One X Chamar de X-Pix Então eu espero Que na verdade Eles enterrem O Xbox One normal E lance jogos Só para o Scorpion Porque o cara normal Ele fracassou A verdade é essa Ah Mas eu comprei Me divirto Sim Mas se você tivesse Comprado o Playstation 4 Eu garanto Eu garanto Que você se divertiria mais Eu já tinha mencionado No outro vídeo O pessoal Que é fã Caixista fanático Adora argumentar Em termos de Aspectos secundários Ah o controle Cara Compara o controle O DualShock 4 Que é o que vem No Playstation 4 Slim E o Pro Compara com os do Playstation 4 O controle de agora É muito melhor Então a coisa vai melhorando Ah a Live Gold É melhor que a PSN Sim Nada impede Que a Sony melhore Inclusive Eu estou com o Play 4 Desde fevereiro Eu acho Nunca caiu Nunca teve manutenção Nada Eu jogo praticamente Todo dia Então assim Eu lembro Até a pessoa Falando Ah mas o Xbox Tem suporte Para HD externo Adivinha se não apareceu Do lado azul também Então assim Todo aspecto secundário O que interessa No console É Os jogos Que ele tem Especialmente Os exclusivos Tem que ser exclusivo 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 Só de console E o quão bem Ele roda os jogos Né Em termos de gráfico Resolução Performance Essa coisa toda aí Aí o Playstation Ganha de tudo Por isso que vende mais Tá Não é só porque A mídia sonista Eu até acho que As vezes o pessoal Pega um pouco pesado Bate um pouco forte demais Em coisas do Xbox Mas cara Só isso aí Não seria o suficiente Para botar Para enterrar o Xbox não Infelizmente O negócio Mandou muito mal mesmo Então assim Mesmo tendo tido Um E3 Pô Não foi o suficiente Não dá Então o que fazer Eu particularmente Se porventura Se eu morar nos Estados Unidos Eu comprava o Xbox Agora aqui no Brasil Pô Aqui no Brasil Vou te falar Aqui é coisa muito mais difícil E o mais seguro É tu ir no rebanho E o rebanho Eu vou te falar É Playstation 4 Ele é o mesmo preço Do Xbox One Eu até digo o seguinte Você consegue Jogos de Xbox One Por um pouco mais barato Mas se você espera As promoções Também você pega Jogos de Play 4 barato Então isso aí Não faz muita diferença não Tá E também Os jogos de Playstation 4 Rodam melhor né Os múltiplas plataformas Rodam melhor Então assim O que eu acho É eu ir no rebanho Teve só para terminar aqui Teve uma entrevista Lá com o cara da Sony Que ele falou o seguinte Eu não estou preocupado Com esse poder todo aí Muito preocupado Com esse poder todo Do Xbox Porque o Playstation Puxa ele para baixo Por questões logísticas Né Dinheiro Tempo E tal Trabalhamento todo O desenvolvedor Quando ele vai desenvolver o jogo Ele escolhe o denominador comum Pega os vários consoles E vê lá Qual que tem a base instalada maior Qual que tem um hardware melhorzinho Assim e tal No caso Quem é o denominador comum É o Playstation Não é o Xbox Então não adianta nada O que o pessoal faz É fazer a versão do Playstation E tentar melhorar o que der lá para o Xbox Não adiantou Esse poder todo A pessoa que é Microsoft Bote first part Assim de arrepiar Só não vai adiantar Então Infelizmente É isso aí gente Eu particularmente Eu acho que Ainda dá para aproveitar o Xbox Tem coisa boa para jogar Mas O melhor console Para quem é brasileiro Especialmente É Play 4 mesmo Não tem jeito não Então é isso aí gente Falou Valeu Até mais Bons estudos aí Falou Fiquei 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 Fiquei